Nesse vídeo eu vou te falar alguns medicamentos humanos que você nunca deve dar para o seu cachorro Então se você tem cachorro ou se você pensa em ter um cachorro, você devia ver esse vídeo até o final Oi meus amores, como que vocês estão? Quanto tempo que eu não venho nesse canal? Mas calma que tudo vai mudar, esse ano é o ano, a gente fala isso todo ano né? Olha eu vou te falar vários medicamentos que você não pode dar para o seu cachorro de jeito nenhum E veja esse vídeo até o final porque todos os medicamentos aqui são muito importantes E o último eu tenho certeza que você tem na sua casa Vamos começar lembrando que se por acaso o seu cachorro sem querer ingerir algum desses medicamentos Você deve levar ele imediatamente no veterinário Aliás você deveria levar ele no veterinário se ele ingerir acidentalmente qualquer medicamento humano Porque a gente nunca sabe E não são só esses medicamentos que são tóxicos para o seu cachorro né? Olha quantos remédios tem humanos Provavelmente a gente tem centenas de medicamentos que são tóxicos para cachorro Por isso se por acaso o seu cachorro ingerir, leve no veterinário imediatamente E nunca medique o seu cachorro sem ter o conhecimento, sem ser veterinário e sem orientação Então vamos lá ao primeiro da lista O primeiro da lista é um que você pode achar que está tudo bem para o cachorro Mas não está, que é a aspirina Para começar nem pessoas deveriam tomar muita aspirina porque ela afina o sangue e pode dificultar a coagulação de ferimentos Agora se o seu cachorro se machuca, sofre um acidente, tem algum sangramento e você dá uma aspirina Você vai piorar a situação porque a aspirina impede o sangue de coagular Se a aspirina for combinada com esteroides ou anti-inflamatório Meu amor, temos um problemão Alguns sintomas da intoxicação por aspirina É problemas gastrointestinais, neurológicos, distúrbios hemorrágicos, né? Hemorragia, insuficiência renal e dificuldades respiratórias Antes da gente seguir para o segundo da lista, que também é muito famoso Eu quero te avisar que agora, em 2024, nesse canal Nós vamos ter lives toda segunda-feira às 8 Essa aqui não é uma live porque, né? Vamos começar semana que vem Eu estou aqui para avisar vocês Então que live vai ser essa? Vai ser uma live de perguntas e respostas Vocês vão poder ao vivo comigo fazer as perguntas que vocês quiserem sobre o cachorro E eu vou responder para vocês na hora, tá bom? Então não deixe de participar ao vivo, você pode assistir depois? Pode, vai ficar gravada? Vai! Mas ao vivo, né? É bacana porque você pode perguntar coisas E muitas vezes as perguntas de alguns podem ser as suas perguntas Então é legal que você esteja comigo Tanto ao vivo, você pode assistir gravado também Mas ao vivo, né? Tem toda aquela emoção E às quintas-feiras a gente vai ter vídeo normal Vídeo como esse aqui Que não são lives Inclusive, se você tem alguma ideia de vídeo, né? Aqui no canal já tem mais de 700 E às vezes eu fico meio que sem assunto Então se você tiver ideia de vídeo Deixa seu comentário aqui que vídeo você gostaria de ver aqui no canal O segundo remédio da nossa lista é o paracetamol Quem não tem um paracetamol em casa? Tenho certeza que você tem Os cachorros são um pouco menos sensíveis ao paracetamol Do que os gatos, por exemplo Gato você não pode dar paracetamol nem em sonho Mas a miligramagem que você administra para um ser humano Já é muito suficiente para causar uma intoxicação no seu cachorro Então nunca dê paracetamol sem prescrição veterinária E provavelmente ele nem vai passar paracetamol Mas enfim, tudo depende nesse caso aqui da miligramagem Que difícil A intoxicação com paracetamol vai piorando com o tempo Conforme você vai administrando o remédio Então o cachorro pode ter uma intoxicação de fato Pode afetar o fígado Afina o sangue também com uma aspirina Impede a coagulação Pode causar hemorragia Outro remédio também que você provavelmente tem em casa É o ibuprofeno O ibuprofeno, assim como o paracetamol Ele vai acumulando no organismo conforme você vai administrando E o cachorro vai piorando com o tempo Também pode levar a hemorragia Úlceras de estômago Essa úlcera pode ser tão grave a ponto de Estourar no estômago e vazar A infecção por todo o corpo Causando a morte do seu cachorro A administração desse remédio também pode causar Uma insuficiência renal crônica Ou seja, o cachorro fica com insuficiência renal O resto da vida Tendo que acompanhar toda hora Tomar medicamento E é perigoso pra saúde, né? Os sintomas podem incluir falta de apetite Fezes pretas Vômito Sangue no vômito Dor abdominal Fraqueza Letargia Sinais de que o cachorro tá doente Outra coisa Seja muito sincero com o veterinário Se você tá administrando ibuprofeno Parece que tá mal pro seu cachorro Tipo, alguns dias E você nota que seu cachorro está passando mal Que ele tá sendo intoxicado aos poucos, né? Leva no veterinário, obviamente E quando chegar, não mente Porque o veterinário não tem como tomar uma atitude Se você mente pro veterinário E isso é muito, muito comum, né? Porque as pessoas levam O cachorro com um caroço gigantesco nas costas E fala que foi do dia pra noite E a gente sabe que não Antes de eu falar o nosso último remédio Que é um dos mais perigosos Eu preciso fazer um comunicado pra você É o seguinte O Tudo Sobre Cachorros vai passar Por mudanças drásticas Esse ano Nas próximas semanas, tá? Nós vamos mudar muitas coisas Que eu não posso falar ainda Porque é segredo Mas assim Com certeza vocês vão gostar É uma revolução No mundo dos tutores dos cachorros É algo que não existe por aí E que eu tenho certeza que vai mudar vidas Em decorrência disso A gente tá fazendo uma promoção De todos os cursos que a gente tem hoje Por 50% de desconto Então eles estão pela metade do valor normal Se eu fosse você Eu iria lá dar uma olhada Porque é imperdível A gente tem curso pra acabar com latidos excessivos Temos curso de ansiedade de separação Cursos de comandos E o meu curso oficial Onde eu sou a professora Que é o meu cachorro equilibrado Onde eu te ensino a criar Educar e conviver com o seu cachorro Da maneira perfeita Pra ele ser um cachorro feliz Saudável E comportado e obediente E com vínculo fortíssimo com você É... Deveria, né? Ser obrigatório pra todo mundo Que tem um cachorro Que vai ter um cachorro Que quer um cachorro Que gosta de cachorro Então se você é uma dessas pessoas Você dá uma olhadinha lá Vou colocar o link aqui embaixo Com todos os cursos Os valores Pra você aproveitar Que tá pela metade do preço Em breve Esse valor Não vai ser mais esse Então se eu fosse você Eu olharia isso agora Vamos lá pro último medicamento Que é o diclofenaco Mais comumente conhecido como cataflan O cataflan é o mais perigoso deles Dependendo da dose Pode ser muito perigoso Pode já causar uma úlcera hemorrágica Na primeira dose E claro Pode levar o seu cachorro à morte Esse é o mais perigoso de todos Cuidado Nunca dê E não deixa de bobeira Pro seu cachorro pegar, né? E um que é seguro pro cachorro Mas você tem que tomar cuidado Com a dose É a de pirona Então você não pode dar de pirona Da sua cabeça Achando que você sabe 20 gotas 30 gotas Que é o que você toma Quando tá com dor de cabeça Entendeu? Não faça isso Pergunte pro seu veterinário de confiança Manda um whats pra ele Se você tem um veterinário de confiança Já provavelmente você tem O whatsapp dele pra conversar Se não, espera a próxima consulta Fica com esse registro Ou leva seu cachorro no veterinário Se você acha que ele tá passando mal Porque pode ser algo muito pior Mas cuidado com a dose de pirona De pirona não é tão perigosa Quanto esses remédios Que eu falei no início do vídeo Durante o vídeo Mas tem que tomar cuidado Tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo Se esse vídeo foi útil De alguma forma pra você Então deixa o seu like Porque é importante, gente O YouTube tem que entregar meus vídeos E ele só entrega se vocês gostarem Então deixa seu like aqui Até pro YouTube saber Que você gosta desse conteúdo E te indicar mais vídeos sobre cachorros Não só do Tudo Sobre Cachorros Mas de outros canais também Tá bom? Eu não sou ciumenta E se você não é inscrito Se inscreve no canal, né? Porque aqui tem mais de 700 vídeos E terão muitos outros, né? Durante todas as semanas aí De 2024 Então a gente se vê com mais informação No próximo vídeo Segunda-feira que vem Tem a nossa primeira live E na quinta que vem É o primeiro vídeo aí Desse novo cronograma Tá bom? Amo vocês Feliz 2024 Tchau